O dia do trabalho, e até no feriado, tem trabalhador que não descansa, né? A Patrícia Piazza foi atrás dessas pessoas que colocam a mão na massa e trabalham de verdade, enquanto boa parte da população tá de folga. Olha aí. Dia do trabalhador, feriado nacional, enquanto uns descansam, se exercitam, outros carregam pedra, como já dizia o ditador, ou melhor, descarregam o coco. João Paulo, não era pra estar de folga hoje? Ah, alguém tem que trabalhar nessa cidade, né? Não, não vai não. E o pessoal quer curtir ali também o feriadão, tomar uma água de coco, depende de você pra isso? Sim, sim, depende de nós aí, mas graças a Deus tá bom demais. Trabalhando com saúde é o que vale? É o que vale. Mas o João Paulo não é o único a estar trabalhando, não. A gente também tá aqui. Mas a gente não tinha que estar de folga, Samuel? Tinha nada, vamos lá, que tem muita notícia pra informar a cidade toda, bora. No posto de combustível, encontramos o Ketterson. Para o frentista, dia do trabalhador é dia de muito trabalho. É serviço essencial, né? O pessoal tem que abastecer pra trabalhar. Não pode parar, igual farmácia, supermercado. O José, supervisor desse lava-jato, tem dois empregos. Folga só duas vezes no mês. Quando pergunto se ele tá cansado... Se eu sair daqui, eu vou ter que arrumar outro. Parado não pode ficar. Porque a gente tem que almoçar, tem que jantar, tem que ter filho. Tem conta pra pagar. Tem conta pra pagar, então tem que botar o pé no batente, feliz da vida. E enquanto a maior parte da cidade descansa dentro dessa padaria no setor Nova Suíça, em dias como esse, de feriado, o movimento é intenso. A Sandy não para um minuto e com sorriso no rosto. Tô o tempo ali ralando, 24 horas, na cozinha aqui, atendendo um, atendendo o outro. E sempre tá aqui, ó, quietinha na nossa. Quem também é só simpatia é a Jennifer. A atendente acredita que trabalhar com bom humor deixa o feriado mais leve. Independente do cliente, chega triste, a gente tem que estar alegre, tentando animar o dia dos nossos clientes, né? Mas enquanto essa turma tá ralando, alguns colegas estão de folga. A empresa trabalha com escala de plantão, como explica o gerente. Cada gestor, ele monta a sua equipe de acordo com a quantidade que ele precisa pra rodar naquele dia. Então, eles montam a equipe, fazem essa escala, aí alguns estão folgando. Aí a gente faz essa rotatividade e as pessoas que estão aqui, ela tem uma folga compensatória outro dia. Leandro é agente bancário, tá de folga no feriadão e reconhece todo o esforço de quem não pode, como ele, desfrutar do descanso. Eu tiro chapéu, são profissionais que abdicam da família, né? De estar com a família pra estar aqui trabalhando. E não só trabalhando, né? Fazendo um belo atendimento, ajudando quem tá realmente curtindo o feriado, né? Eu acho que o comércio precisa também desses profissionais. O presidente da FEComércio explica como funciona a lei para estabelecimentos em dia de feriado. Para que o comércio funcione e seus empregados estejam trabalhando, é necessário uma previsão na convenção coletiva de trabalho. Esse instrumento é firmado entre o sindicato dos empregados e empregadores. E que tal a gente terminar essa reportagem de onde a gente começou? Reportagem concluída, agora sim eu vou curtir meu feriado do dia do trabalhador, porque eu mereço, né? Trabalhei bastante, dá licença.